Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e nesse vídeo vou falar sobre o maldito vício em celular que tem se tornado cada dia mais comum e como quebrá-lo de forma efetiva. Então se curtiu a ideia já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos lá! Embora um smartphone, tablet ou computador possa ser uma grande ferramenta de produtividade, quando usada de forma compulsiva, essas ferramentas podem acabar destruindo sua performance no trabalho, nos estudos e até em suas relações. Quando você passa mais tempo em redes sociais ou jogando jogos online do que interagindo com pessoas no mundo real, ou se você não consegue se controlar de checar novas mensagens, e-mails ou qualquer outra notificação de aplicativos, mesmo sabendo que isso trará consequências negativas, é bom começar a se preocupar. O vício em celular, também conhecido como nomofobia, que é o medo irracional de estar sem celular ou aparelhos eletrônicos no geral, tem sido cada vez mais presente no mundo. Os números chegam a ser assustadores. Olha só. Em média, as pessoas checam o celular cerca de 110 vezes por dia. Três em cada quatro pessoas checam o celular logo após acordarem. 61% das pessoas dormem com seus celulares ligados ao lado da cama. Uma em cada três pessoas acordam no meio da noite para checar o celular. Apesar de ainda ser possível desenvolver compulsão por internet, jogos e outras coisas pelo computador ou notebook, o tamanho e a conveniência dos celulares nos permitem levá-los para qualquer lugar e satisfazer nossas compulsões a qualquer momento. Inclusive, a maioria de nós raramente está a mais do que um metro de distância dele. Assim como as drogas, satisfazer a compulsão pelo celular faz nosso cérebro liberar dopamina e alterar nosso estado de humor. Isso também significa que você pode facilmente adquirir intolerância e acabar precisando de mais e mais tempo na frente da tela para sentir a mesma satisfação e prazer que antes. Os problemas reais que esse vício gera são basicamente os seguintes. 1. Relacionamentos virtuais passam a ser mais importantes do que os reais. Redes sociais, jogos online ou pornografia, quando usados excessivamente, podem chegar num ponto onde as pessoas que estão do outro lado da tela passam a ser muito mais importantes do que aquelas que estão à nossa volta. Acho que todo mundo já viu a cena de um casal no restaurante sentado juntos, mas ignorando uns aos outros por estarem muito concentrados no que está acontecendo na tela do celular. Seres humanos são criaturas sociais. Não fomos feitos para ficarmos isolados num canto longe de interações com pessoas reais. Quando interagimos com uma outra pessoa frente a frente, fazendo contato visual, observando e respondendo a sua linguagem corporal, pode te deixar mais confiante, calmo e seguro. Pois o que está acontecendo ali dificilmente pode ser mascarado, ao contrário do que acontece na internet. Quando estiver se sentindo mal, milhares de pessoas podem enviar textos bonitinhos no seu direct, mas nada disso superaria o abraço sincero de uma pessoa importante. 2. Procrastinação excessiva A causa principal de procrastinação apontada pelas pessoas está vinculada ao uso do celular. Navegar compulsivamente na internet sem um propósito, assistir vídeos um atrás do outro, jogar jogos ou checar seu feed de notícias podem destruir sua produtividade. Pois é fácil deixar de trabalhar ou estudar para assistir um videozinho. O problema é que esse videozinho também pode facilmente se transformar em 2, 3, 4 e 5 sem ao menos perceber. 3. Diminui a autoestima e aumenta as chances de depressão Apesar de existirem muitas coisas boas na internet e nas redes sociais, como pessoas de sucesso em diversas áreas que podem nos servir de inspiração, muita gente passa tempo demais se preocupando com a vida dessas pessoas e o pior, comparando sua vida com a delas. Elas veem aqueles carros, aquela quantidade de amigos em volta, a quantidade de viagens nos últimos meses e a pessoa chega à conclusão que sua própria vida é uma droga. 4. Ansiedade excessiva A ansiedade de perder o que está acontecendo na internet é algo que faz muitas pessoas ficarem quase malucas. Uma pesquisa mostrou que a simples presença de um celular no local de trabalho tende a deixar as pessoas mais ansiosas e a ter um desempenho muito pior em determinadas tarefas. A pessoa quer se concentrar, mas o pensamento do tipo Será que alguém mais curtiu minha foto? Será que recebi mais um e-mail? Não sai da cabeça dela. 5. Aumenta o estresse Por mais que se esforce, se você passar tempo suficiente na internet acabará caindo em alguma informação negativa afinal é isso que mais dá ibope. 6. Diminuir a capacidade de concentração, foco e criatividade Essas habilidades só são possíveis mediante a um certo período de tempo sozinho com seus pensamentos mas isso tem sido cada vez mais raro Antes disso acontecer, as pessoas já vão para a tela do celular e são bombardeadas com toneladas de informações Lá as coisas vão acontecendo muito rápido e ninguém consegue processar tanta informação ao mesmo tempo Sem contar que dependendo da informação a sua mente fica ruminando aquilo por várias e várias horas te impossibilitando de pensar em outra coisa 7. Compromete o sono Isso pode acontecer devido à ansiedade ou pelo fato da luz azul da tela do celular comprometer a produção de melatonina na qual é responsável por nos causar a vontade de dormir Sinais e sintomas do vício em celular Não há uma conclusão entre o tempo que se passa escrevendo, assistindo ou jogando no celular que possa ser considerado vício Ficar bastante tempo no celular só é considerado um problema quando isso passa a tomar mais prioridade do que coisas como sua família, seu trabalho, seus estudos e sua vida social Se você se pega com frequência ignorando as pessoas na hora do almoço para checar seu Instagram ou faz isso enquanto dirige ou enquanto está no trabalho ou em sala de aula então você já pode assumir que isso está prejudicando sua vida Aqui vão alguns sinais que podem significar um vício no celular Você tem dificuldade em completar as tarefas de casa? Como preparar o jantar ou lavar as roupas pelo fato de estar muito ocupado jogando conversa fora no WhatsApp ou jogos online? E muitas vezes indo dormir tarde por ter que fazer à noite as tarefas que se acumularam durante o dia? Prefere ficar isolado no celular do que ficar com a família e amigos principalmente em momentos feitos para socialização como festas de aniversário, casamentos e outras coisas? Inclusive as pessoas te pedem com frequência para sair do celular? Não consegue sair de casa ou mesmo ir até o banheiro sem estar com o celular junto pelo fato de não querer perder algo teoricamente importante? Se sente extremamente ansioso e furioso quando a bateria do celular acaba ou quando o esquece em casa? Você ouve barulhos de notificações e até sente seu celular vibrando mas quando vai ver não havia nada? Se a resposta for sim então é bom você ficar até o fim do vídeo para saber como quebrar esse vício cruel 5 dicas para quebrar o vício Dica 1 Mantenha um registro de uso Para te ajudar na solução desse problema mantenha um registro de quando e quanto tempo você usa o celular para atividades que não sejam de real importância como aquelas relacionadas ao trabalho ou estudo inclusive existem alguns apps que fazem esse trabalho por você é só pesquisar talvez o seu problema seja usar muito o celular em um horário específico do dia ou quando está fazendo uma tarefa entediante quanto mais você entender sobre esse mau hábito maiores são as chances de encontrar uma solução para ele Dica 2 Estabeleça regras e limites para o uso Após ter feito um registro de como funciona o seu vício no celular você precisa estabelecer algumas regras e limites para seu uso como por exemplo somente usar o celular pela manhã após ter levantado da cama, tomado café e feito suas coisas mais importantes ou então pode usar por 10 minutos logo após terminar uma de suas tarefas Faça isso de forma estratégica de modo que usá-lo seja a sua recompensa por fazer uma ação positiva Dica 3 Faça substituições Se você estiver se sentindo estressado, cansado ou desanimado resistir ao uso desenfreado do celular pode ser difícil principalmente por estar sedento para ver coisas inúteis nesses momentos só para dar aquela distraída na cabeça Mas ao invés disso, resista e busque algo mais positivo que possa fazer como meditar, ler um livro ou ligar para alguém importante para você Dica 4 Dificulte o seu vício Se você quer parar de fazer algo uma das primeiras coisas a se fazer é dificultar o ato de fazê-lo Às vezes a vontade será muito grande e você não resistirá à tentação Então se você quer, por exemplo, deixar de checar o celular como a primeira coisa que faz quando acorda, será necessário colocá-lo bem longe da cama Se você já sabe quais são as redes sociais, os aplicativos ou jogos que mais tomam o seu tempo, não pense duas vezes em desinstalá-lo do celular Basicamente você precisa fazer o possível para que seja muito custoso ter que alimentar o seu vício Dica 5 Pare de ter medo de perder as coisas Aceite que você vai ficar por fora de muitas coisas que estão acontecendo no mundo E tudo bem, eu te garanto que você não estará perdendo nada de importante Afinal, se algo muito importante estiver acontecendo acredite em mim, de alguma forma você ficará sabendo Se ainda assim não conseguir resolver isso sozinho não hesite em buscar ajuda profissional Um forte abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima